No país do futebol é o críquete que indita o ritmo do jogo para as crianças do Projeto Municipal da Juventude do bairro Santa Maria. A professora Cineia acompanha os alunos desde o primeiro dia de treino e conta que o esporte mudou a vida delas para melhor. Eu percebi que eles começaram a ter mais interesse para frequentar o projeto, no dia do críquete eles não faltam e melhorou muito a questão da autoestima também. E um dos objetivos da iniciativa coordenada pelo britânico e ex-jogador profissional de críquete Matt Featherstone é esse mesmo. E pelo visto o projeto vem dando certo. Já são mais de 1.200 atletas no município. Acho que o críquete tem as coisas melhores para passar de disciplina, de jogar com parceiros, para fazer parte de um time. Então todas essas coisas ajudam bastante o críquete crescer em possas. Este é o 26º projeto da modalidade aqui no município. E lá se vão três meses desde que essas crianças aprenderam as primeiras regras do críquete. E adivinhem só o que elas mais gostam de fazer. Atacar ou defender? Acertou quem pensou na parte ofensiva do jogo. O que você mais gosta? Na hora que eu rebato a bola. Defender não? Não. Atacar ou defender? Atacar. Já o Rafael não só gosta de atacar, como prefere a prática, a teoria. Tem que ficar correndo, tem que ficar fazendo tanta coisa. Eu gosto quando começo, não gosto de ficar treinando. Mas tudo bem. Estes alunos estão apenas começando. No início é comum surgir dificuldades. Mas segundo o professor, alguns levam jeito para o esporte. Três meses nós já temos um jogador daqui que vai viajar com a gente para jogar no Campeonato de Brasília. Em tão pouco tempo, que é três meses, ela já está no nível para viajar com a seleção de postos para jogar. Então, cada criança tem um tempo para pegar o jogo. Alguns pegam mais rápido, alguns demoram pouco. Mas é um jogo para todo mundo. Um jogo para todo mundo. Um jogo para o esporte. Obrigado.